Oi gente, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e depois de dois mil anos depois eu voltei com essa voz surpreendemente aterrorizante e bem... pera... Bem, se algumas coisas aqui no canal tá meiolando, inclusive a edição... Bem, eu vou tá mudando aqui as coisas do canal aos poucos, vou tá evoluindo e mudando tudo até aos poucos. Até esse pessoal da Facebook aqui, vai gravar o upgrade também. E é isso, e aqui tá minha nova logo, até logo eu tenho uma logo. Então bora começar logo esse vídeo pra bem, então vou ter que ir com o meu... Bem, como é que fala? Não sei não. Então vamos logo falar, tá? Fala não, né mano? Mano, sou a pessoa que me desenrola pra gravar vídeo, né? Tipo, eu comecei a usar, comecei a meio que fazer o traço. E bem, tipo, eu só pensei assim que ele tem cabelo grande e tem uma meça meio que ondulada, tipo, no cabelo. Tipo, vocês podem ver, tipo, cabelo todo branco. Desse dia está todo branco pra você ver minha criatividade. E só mais que eu pensei e falei, mano, vamos dar esse arroz. E roupa, tipo, uma... Tipo, uma zaqueta. Que dá pra abrir e fechar, é claro, né? E tem, tipo, outra zaqueta. Tem uma blusa que é verde também. E que também possui longas mangas. E também tem uma listra no final da manga da zaqueta. Que as mangas da zaqueta não é muito grande. E também tem uma saia, mini saia, eu acho, sei lá o quê. De vários babados. Aí eu que fui desar daqui, eu decidi, ah, vou desar todo preto. E os litros desse aí, tipo, branco. E vem meio. Já eu acabei, tipo, eu pensei que... Ah, não vai ser só atrás não, que eu vou... Não vai ser uma meça. Pra trás vai ser todo... Todo assim, tipo, o rosto. E a blusa, tipo, como que é? É verde. E essa estrela, eu quis fazer, tipo, referência a Steven Universe. Pra você ver aqui minha criatividade. Que é bastante. Bastante. Que a cor do cabelo tá até que saturada, mano. E bem, ficou frio. Mano, branco, branco. Não sei se vai dar pra trabalhar, não. Então eu decidi deixar um branco, tipo um branco. Mas vai com um pouco de desbotado. E eu fui fazer as sombras. E tá aí esse desastre da natureza. Remasterizado. E é isso. E até o final... Até a próxima vídeo. E tchau. Tchau.